Vini Sales, ele perguntou o seguinte, eu já quebrei um braço, posso ter problemas na inspeção de saúde? E aí a gente pode até ampliar um pouco essa pergunta dele, né, Felipe? Falar não somente sobre braço, né? Uma pessoa que de repente já teve algum tipo de problema, ah, eu desloquei um joelho, ah, eu quebrei a perna, eu quebrei um dedo, uma pessoa que já teve algum tipo de problema envolvendo o osso, ela pode ter um problema na inspeção de saúde? Essa pergunta, ela é maravilhosa, porque ela abre pra gente o raciocínio do médico, né? Você tem algumas doenças, algumas situações que elas estão escritas exatamente como elas são. Na hora de inspecionar vai estar escrito lá assim, ó, paciente que tem tal doença, beleza. Mas existem algumas situações que são situações clínicas das mais diversas, ou seja, problemas respiratórios, problemas osteomusculares, e esses são os que geram a maior dúvida. Porque tal doença é pacote fechado. Eu falei pra você diabetes, você pensou diabetes, acabou diabetes. Agora, fratura. E aí vem aquela questão. Não tem como eu dar uma resposta definitiva. Por quê? Porque, olha a quantidade de livro que eu já estudei aqui só pra entender fratura. Então, às vezes, nem o próprio médico perito vai saber, e ele vai pedir a minha opinião de especialista. Então, a resposta é, problemas de saúde que deram algum tipo de sequela, sejam eles fraturas, luxações, infecções, do ponto de vista osteomuscular, eles têm potencial de gerar problema na inspeção, e eles vão ter que ser analisados caso a caso. Certo? E o edital, ele fala exatamente dessa maneira. Desvios incompatíveis, problemas de limitação da amplitude de movimento que não sejam compatíveis. Então, isso é o julgamento. Uma artrose pós-traumática, isso é um julgamento. Às vezes, a pessoa tem dor ali, quebrou, e não sabe que desenvolveu uma artrose pós-traumática. Então, respondendo de forma bem direta, problemas de fratura, ou melhor, fraturas, podem dar problemas na inspeção? Sim. Sempre vão dar problemas na inspeção? Não. Porque existem diferentes espectros e que vão ter que ser analisados caso a caso. A ortopedia, de uma forma geral, ela tem poucas doenças chapadas. É a escoliose acima de tantos graus. É o pé plano espástico. Aí, essas são chapadas. Agora, fraturas, deformidades, malformações. Teve um menino que me perguntou, eu tenho um dedo extranumerário, isso pode me dar problema? Basta você raciocinar. Depende. Esse dedo extranumerário, ele é passível de algum tipo de problema durante a ordem unida ali? Ele é pequenininho, ele é grandão, ele vai prejudicar a parte estética, até porque o militar também tem essa parte estética. Então, depende. Ele pode ser um grande problema, pode não ser. A lei, ela não fala exatamente deste problema, mas, por exemplo, se eu estivesse inspecionando, eu teria que avaliar isso tudo. E a gente poderia dizer que um dos principais fatores, Felipe, que determinam isso, seria o fato disso trazer um problema para o militar ou não? Por exemplo, o cara quebrou o braço, mas o médico consegue observar que ele consegue mover o braço normalmente, que ele não tem problema nenhum. Já outra pessoa quebrou o braço e ele tem uma limitação no movimento do braço. A gente poderia dizer que isso é o principal fator a ser observado? O principal fator. Se for usar uma regra prática, claro que ela não é 100% segura, mas ela vai funcionar na maior parte das vezes, é que aquilo que não deixou sequelas, do ponto de vista osteomuscular, provavelmente não vai gerar problemas na inspeção de saúde. Porém, ele pode levantar uma suspeita, ele pode gerar um desconforto para o candidato, porque pode ser necessário o parecer de um especialista, ele pode, num primeiro momento, achar que aquilo não gera, mas só a visão do médico demonstrar que gera, isso acontece. Então, eu acho que assim, esse passado ele acende uma luz amarela, que pode ser uma luz verde, no fim das contas, é a pessoa seguir tranquila, mas também pode ser o motivo daquilo ali ser uma luz vermelha e o cara ser barrado. Então, fraturas que evoluem de uma forma simples, tranquila, corriqueira, em geral, não dão problemas, mas não dá para a gente botar tudo no mesmo balaio. No mesmo balaio, né? Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu quebrei a clavícula, né? Fratura que, em geral, é super simples. Não tive nenhum problema na inspeção de saúde e durante a formação tive uma lesão, assim, boba no pé, né? Mas a gente não pode dizer que toda lesão na clavícula não vai causar problema, né? Exatamente. Tudo depende, né? Tempo tem início, né? Tempo tem início, né? Tempo, tem início, né?